Música Boa noite Rapa, aqui é Paulo Matos, faço parte da ASB, Associação Skatebird Joga Começa mais uma, se inicia mais uma reunião, uma das primeiras reuniões aqui da associação Com poucos presentes, mas o skatista que é de luta não se cansa, então vamos que vamos Na pauta de hoje, nós temos a decisão de quem vai ser secretário para a nossa associação Foi decidido aqui por unanimidade o Adriano, vulgo Nenê, que todo mundo conhece Adriano Castilho Segunda pauta, nós temos o projeto da pista que a gente trouxe para a discussão De o que foi feito para a gente discutir algumas mudanças, se serão feitas, se não serão feitas Outra parada, a gente está discutindo aqui também sobre o circuito de mini ramp Que vai rolar, vai rolar, já a primeira etapa já na casa do Perão Provavelmente, provavelmente no começo de setembro Né, no começo de setembro irá rolar lá a primeira etapa do mini ramp Bertioga E a outra pauta é a decisão da diretoria de hip hop, skate, basquete e surf A gente está decidindo quem vai ocupar esses cargos As pessoas que são do conselho administrativo e fiscal Porém, externamente elas são isso, do conselho administrativo e fiscal Internamente elas vão ocupar esses cargos de diretor de hip hop, skate, surf e basquete Que é o que faz parte da nossa associação E os assuntos gerais que a gente acaba debatendo aí no decorrer da reunião Um deles que a gente pode citar e que bem provável que aconteça É que a gente vai participar lá do circuito Avera Vicentino de Skate Lá em São Vicente Categoria iniciante mirim, somente Presente na reunião, Paulo Matos, Helder Santos, Luiz Magalhães e Renan Kian Além do secretário Adriano Castilho e a convidada Bárbara Ok? Skate na alma Vamos que vamos que a parada vai mudar A parada está acontecendo, já está acontecendo Quem quiser... Nossa, mano, se liga Se liga, olha lá, você é do mesmo Eu volto a convidar aí a todos que se interessarem aí no esporte, no skate, hip hop, basquete e surf Participarem aí das reuniões aí que acontecem aí da associação www.skatebertioga.blogspot.com Certo? Ali vão... No blog vão estar as datas que acontecem as reuniões aí com as pautas Anteriores e as seguintes das próximas reuniões aí Então é só acessar lá que você vai estar sabendo E se interessar Vem com a gente que é nóis Tchau, 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 tchau Obrigado.